Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vêm-vos mostrar umas comprinhas que fiz, no fim de semana passei no corte inglês, então fui ao supermercado comprar umas guloseimas, ver as novidades de Natal também e então e fazer já algumas compras também para o Natal, pronto, mesmo no centro comercial mesmo, porque tem uma grande variedade realmente de coisas e de marcas, por isso é sempre um sítio onde eu gosto, especialmente no Natal, eu gosto de ir lá sempre, mas especialmente no Natal, gosto muito de passar no el corte inglês e até gosto de fazer lá as compras de Natal, assim, de ver algumas coisas de roupa e muitas coisas, brinquedos, montes de coisas que realmente se encontram no corte inglês e que tem aquele espírito, parece, de Natal, assim, mais acentuado, eu gosto muito. Então, vou-vos mostrar, estas são de supermercado, aqui sim, comprei bananas, uma convetezinha aqui com bananas, comprei na charcutaria, eu gosto imenso da charcutaria do corte inglês, por exemplo, se andam à procura de presunto, de carnes frias, assim, de boa qualidade, queijos também, passem no corte inglês porque vão adorar a seleção deles. Eu comprei aqui desta, é fiambre, eles chamam-lhe fiambre de caranguejo, portanto, é tipo galantins com delícias do mar, sabem? Eu gosto muito e sempre que lá vou, trouxe 250 gramas, sempre que lá vou, compro, é muito bom, se ainda não experimentaram, experimentem, não sabe a peixe cru nem nada disso, portanto, é muito agradável e foge, assim, aos sabores tradicionais de, assim, das galantins, não é? Trouxe também galantine de verduras, que tem muitos legumes, é assim, uma galantine com muitas verduras metidas, brócolos, cenouras, etc, e também trouxe 250 gramas, portanto, dá umas sandes excelentes, eu acho que esta é 5 euros e pouco o quilo e esta é 8,70, 8,80 ao quilo, assim, de delícias do mar, que eles chamam de delícias do mar, eu acho que eles chamam de caranguejo, portanto, são ótimas, fazem umas sandes excelentes, como gostava a dizer, trouxe amêndoa laminada, um saquinho de amêndoa laminada, às vezes vou pôr por cima de bolos, para comer assim também, às vezes podem pôr também numa tacinha, mas eu acho que em cima de bolos, bolachas, também fica excelente, assim, amêndoa laminada, um pãozinho, trouxe um pãozinho fatiado, batatas fritas das deles, portanto, da marca Aliada, normais, são batatas fritas normais, trouxe um pão destes, assim, destas tostas com alho e salsa, que eu gosto bastante também, tenho, de vez em quando compro, principalmente para comer com pratos de marisco, quando faço camarões cozidos, por exemplo, gosto muito a acompanhar destas tostas, acho que dá, assim, um ar ali muito, fica muito bom o camarão com estas tostazinhas, assim, de alho, compra-se também um patê de atum, da Lapiara, é de atum com cebola caramelizada, por acaso este eu não conheço, é a primeira vez, conheço os Lapiara, assim, os patês, até costumo comprar o de atum, mas este com cebola caramelizada é a primeira vez que vou experimentar, portanto, eu depois digo se gostei, trouxe xarope de dá certo, portanto, cana de açúcar, assim, para pôr em panquecas, para pôr em bolachinhas, este é mesmo da Cidule, eu até costumo comprar, às vezes, uns de uma marca, acho que é inglesa, assim, mesmo, de, tem estes xaropes, assim, de açúcar, mas agora havia da Cidule, e então trouxe este aqui, são 325 gramas, é muito bom, fica muito bom, assim, em panquecas, por exemplo, eu também faço, por exemplo, as bolachas de gengibre, eu deito-lhe um bocadinho na massa, deito-lhe um bocadinho desta cana de açúcar, deste xarope, assim, ficam muito boas, depois, trouxe pastéis de gema, trouxe mesmo dos do El Corte Inglês, estes são aqueles bolinhos de amêndoa, é, assim, uma massa de amêndoa, que são excelentes, portanto, é massa-pão, são, assim, excelentes, e depois tem um recheio todo em doce de ovos, para quem gosta de doce de ovos, isto é uma perdição, só vos digo, portanto, é massa-pão de Toledo, que é famosa, com estas pastas de amêndoa, não é, custou-me 4 euros e, eu acho que foi 4 euros e 49, estes do El Corte Inglês, e trouxe também de massa-pão, mas sem recheio, assim, são, não, estas têm recheio, por acaso, dêem um recheio mais pequeno, mais, assim, mais fininho, enquanto estes têm, assim, uma grande quantidade de doce de ovos lá dentro, este é só, assim, no meio, assim, um bocadinho de doce de ovos, é, assim, uma coisa muito pequenina, são quase mais só massa-pão, estes custaram-me 2,99, esta caixinha, portanto, trouxe uma de cada, eu sou fã destes pastéis de gema, destas massas de amêndoa, gosto imenso, então, aparecem mais só no Natal, mas são excelentes, trouxe bolachinhas Walker, as Walkers aqui, estas, são de chocolate belga, são de chocolate e ainda têm bocadinhos de chocolate também na massa, assim, têm bocadinhos grandes, de pepitas, assim, grandes, gostei imenso também, eu adoro as Walkers e estas, quando vi que havia de chocolate, eu não conhecia estas, todas de chocolate, conheço umas que são em bolacha, assim, normal, clarinha e depois têm bocadinhos de chocolate, agora esta é chocolate em chocolate, portanto, o que é que pode haver melhor, não é? Portanto, comprei estas aqui, comprei também estas, esta embalagemzinha, assim, que são em miniatura, são mini shortbreads rounds, portanto, são redondinhas, são bolachinhas de manteiga da Walkers, eles tinham lá também, com pinheirinhos de Natal, tinham caixinhas em lata, assim, latas de bolacha mesmo, cheias de Walkers, acho que custavam cerca de 18 euros as em lata, também tinham a figurinha do Pai Natal também com bolachinhas, também custava, também em lata, custava 15,90, portanto, tinham assim, mesmo para oferta, se fosse para oferta, acho que aquelas latinhas da Walkers eram assim, fantásticas ofertas mesmo, eu começo a ficar para casa assim, trouxe estas assim, na caixinha normal, estas para experimentar, estas já conheço, mas só assim, na embalagem normal. Trouxe também, vi lá, que eles tinham da Terris, eu também gosto muito dos chocolates da Terris, estas são aqueles gomos de chocolate de laranja, sabem? Às vezes até há mesmo, em, parece uma laranjinha, em formato mesmo de uma laranjinha, é assim, mesmo um chocolate com sabor a laranja maravilhoso, e agora este traz assim, estas assim, estão a ver, como se fosse o gomo da laranja, tem chocolate a saber a laranja, tem chocolate de leite, tem um que é assim, mais crispy, não sei se tem arroz ou assim, um é chocolate mais escuro, e este aqui é amarelo, que diz, este aqui, então estou bem, mas pronto, são estas variedades, traz 5 variedades, vou experimentar, são 300 gramas, custou cerca de 5,5€ e para quem gosta do chocolate da Terris, esta embalagem é muito, muito boa e tem mais quantidade, acho eu até, do que aquelas que vem às vezes só com as de laranja. Trouxe duas Coca-Colas de Cereja, também gosto muito, trouxe em lata, custou 1,45€ cada uma, Coca-Cola com um leve sabor a Cereja, muito bom, trouxe uma caixinha de Roses da Cadbury, que também é um chocolate também assim, maravilhoso, e este tem, assim, são estes bombons, assim, estes bombonzinhos, este custou 4,99€, é uma caixinha de 190 gramas, e estão aqui assim as variedades que trazem, portanto, aqui, são assim sortidos, mas são todos bons, só vos digo, eu gosto muito das Roses da Cadbury, não são muito fáceis de encontrar nos supermercados, assim, durante o ano, nesta altura do ano arranja-se, mas depois, assim, durante o ano é mais difícil, eles deixam de ter, às vezes só arranjo estas, assim, naquelas lojas tipo as Glute, as lojas americanas, essas, assim, que têm produtos, às vezes, de outros países, sabem, é que têm, assim, estas coisinhas, e eu consigo comprar, porque durante o ano é muito complicado, nesta altura não, no Natal aparece, depois trouxe também chás, deste chá linha, infusão linha, é chá verde, com anis, é muito bom, eu agora, quando fiz online a compra, da última vez que fiz online a compra no El Corte em inglês, estava sempre esgotado, não conseguia comprar, e agora fui lá mesmo, não é, e trouxe estes quatro chás, portanto, esta infusão linha é muito boa, trouxe também batatinhas aqui fritas, snacks de batata da Pringles, das Pringles, trouxe, este é Texas BBQ, assim, portanto, é assim, aquele saborzinho agrelhado, trouxe estas de paprika, que são das minhas preferidas, trouxe em pequenino, desta vez, para não estarem também, às vezes, até muito tempo abertas, e como são de sabores diferentes, gosto, assim, destas pequeninas, dão jeito, são 40 gramas, e trouxe a original, portanto, três aqui destas da Pringles, e trouxe aqui, este pesa, um suminho de maçã Golden e Granny, é 100% sumo espremido, portanto, aqui, esta, vamos ver, por acaso, não conheço este, também, é mesmo do El Corte em inglês, custou 1,29€, um litro, depois, mais guloseimas, trouxe, tinham, à entrada, logo do supermercado, é logo uma tentação, à entrada do supermercado, tinham bombons da Lint, avulso, portanto, para nós tirarmos os que quiséssemos, para um saquinho, e depois, na caixa, mesmo quando vão pagar, é que pesam, mas tem uma balança, também, para verem, mais ou menos, qual é a quantidade, podem pesar, não é para tirar a etiqueta de preço, nem nada, é mesmo só para saberem, uma balança para saberem, quanto é que pesa, se querem pôr mais, se querem tirar, pronto, para terem a quantidade, mais ou menos, certa que querem. Isto pesou, mais ou menos, 300 gramas, eles são a 33€ o quilo, e isto pesou, mais ou menos, 300 gramas, passou, ligeiramente, 300 gramas, portanto, foram cerca de 12€, salvo erro, foram, assim, 12€ estes bombons, só que tem, aqui, variedades, que vocês não conseguem, comprando, mesmo aquelas caixinhas Lindor, não é, que há nos supermercados, não conseguem, porque eles não fazem, e então, lá, tinham um avulso desses, olha, tinham de, tinham de limão, lima-limão, tinham de, um chocolate, um chocolate branco por dentro, e chocolate de leite por fora, tinham de champanhe, tinham de laranja, tinham de cappuccino, acho que também, mais, eu acho que até trouxe ainda mais uma variedade qualquer aqui, assim, acho que é a strachiatela, também, portanto, trouxe aquelas, no fundo, que não consigo encontrar, nas embalagens já feitas, não é, da Lindt, assim, que compramos nos supermercados, portanto, trouxe estas, depois, como, outra coisa que eu gosto muito, e que há nesta altura do ano, também, que são os, turrão, estes são, turrão de praliné, é mesmo do Elcort inglês, e digo-vos, são dos melhores que há, eu já experimentei até de outras marcas, e volto sempre aos do Elcort inglês, estes são, turrão de praliné, são moles, portanto, é mesmo molinho, não é turrão duro, este é mesmo molinho, então, eu trouxe este, que é com queijo e mirtilos, e é assim, digo-vos, uma maravilha, é como se estivessem a comer um praliné, a saber, ligeiramente a queijo, assim como se fosse uma tarte de queijão, e a frutos vermelhos, portanto, é assim, é que eles custam 3,99 euros, mas, e são pequenitos, assim, não é, mas valem o dinheiro todo, porque são 250 gramas, porque isto é uma maravilha, mesmo, é que é mesmo, mesmo muito bom, e trouxe o outro, que é o meu segundo preferido, que é o de ananás, envolto em chocolate branco, este também é com chocolate branco, portanto, são molinhos, é assim, se ainda não experimentaram, vão comprar, porque vale muito a pena, são glossos, se gostam de pralinés, vão provar estes, porque vale muito a pena, e digo-vos, os do corte inglês, na minha opinião, são dos melhores mesmo, portanto, trouxe aqui estes dois, eu acho que ainda tenho que lá voltar outra vez, para trazer mais, mas pronto, mas também tem que se comer com moderação, portanto, dura muito, eu não como, eu levo muitos, muitos dias a comer, aliás, assim, eles vêm num envolcrozinho de plástico lá dentro, portanto, dá para guardar, ótimamente, e ir comendo, calmamente, trouxe também um chocolate que não conhecia, o Milky Bar de leite, mas desta vez, é de chocolate branco, portanto, o Milky Bar, desta vez tem bolacha, portanto, é Milky Bar com bolacha, nunca tinha visto, e então chamou-me a atenção, e trouxe aqui este Milky Bar de chocolate branco com bolachinha, vamos ver, deve ser uma maravilha também, trouxe um chocolate da Lint, com recheio de licor de Kersh, portanto, Kersh é de cereja, assim, é licorzinho de cereja, é tão bom este chocolate, estava a cerca de 2,90€, este estava a 2,90€, os pralinês estavam a 3,99€, eu acho que os pralinês eram 3,99€, e este chocolate estava a 1,90€, portanto, trouxe assim este, é muito bom também este chocolate da Lint mesmo, também há com recheio de laranja, de Cointreau, e havia outro recheio também, não me recordo agora o que era, mas havia também outro recheio destes do Lint, mas este de cereja é assim maravilhoso. Trouxe também deles o chocolate com recheio de morango, este é mesmo deles, eu acho que custou, eu não sei, penso que nem chegou 1€ este, portanto, de morango, para experimentar, não conheço, vou ver se gosto, e trouxe um destes também, que é de leite dos Alpes Suíços, e tem um bocadinho de leite condensado, este chocolate é assim mesmo muito bom, gosto de quando o apanho, também às vezes não o encontro em todos os supermercados, mas é um chocolate realmente maravilhoso também, portanto, experimentem também, se não conhecem, se são fãs de chocolate, não deixem passar aqui este, que é mesmo, é um chocolate assim muito fino, fininho mesmo, assim sabem o tipo de chocolate, e sabe muito a leite condensado, eu gosto muito dele, por acaso, este chocolate, trouxe Bon Maman, estas bolachinhas, portanto, de manteiga, trouxas de manteiga normal, estavam em promoção, a 2,39€, depois trouxe aqui, película transparente, da Aliada, portanto, é da marca deles mesmo, e também alumínio, 30 metros de película de alumínio, que gosto sempre de ter em casa, dá muito jeito estas películas, dão muito jeito, assim, para taparmos qualquer coisa, a mim dá muito sempre jeito de ter em casa, assim, estas películas, trouxe também um Pandoro, aqui, um Panetone, aqui assim, agora trouxe este maiorzinho, eu tenho até comprado ultimamente os mais pequenos, a ver se eu vos consigo assim mostrar, este é o Pandoro com recheio de chocolate, é assim, mesmo como estão a ver aqui, custou 5,5€, e assim, este maiorzinho, portanto, aqui, receita tipicamente italiana, portanto, vamos ver se é bom, este, por acaso, eu acho que este do El Corte Inglês é a primeira vez que comprei, como costumo comprar também um da Balduco, acho que é assim a marca, que também gosto muito, também tem um recheio assim, de chocolate, e há um que tem um recheio de limão, por acaso, eles não tinham esse do recheio de limão, que eu até andava à procura dele, tenho que ver se depois está em outro sítio, mas este é capaz de ser bom, portanto, vou experimentar também, e trouxe aqui um gel de douche de aloe vera, é da marca Vecchia, portanto, também é uma marca mesmo do El Corte Inglês, cheira muito bem, é uma embalagem de, deixem-me ver, tem 750ml, cheira muito bem a aloe vera, vamos ver se gosto, depois também digo-vos, e o que é que eu trouxe mais? Trouxe também umas velinhas, custou 1,45€ ou 49, foi assim, são duas velinhas, estas são de flores verdes e orquídeas, e tem um cheiro, assim, maravilhoso, até o saco fica a cheirar, todas as nossas abrizes, são assim pequeninas, mas realmente eu acho que vão dar um cheirinho muito bom, é assim, um cheirinho mesmo, assim, ao mesmo tempo que é fresco, é um fresco floral, é muito bom, esta mistura de orquídea e flores verdes, eles também tinham de frutos vermelhos, tinham também, assim, de baunilha, portanto, assim, algumas velinhas destas, com estes cheirinhos eu gosto sempre de ter em casa. Depois, o que é que vos ia mostrar mais? Ah, como vos disse, fui fazer umas compras já, mas para dar umas prendas, portanto, assim, para comprar já, para despachar, até porque eles estavam com promoções em brinquedos, também na zona de tecnologia, também, telemóveis, essas coisas todas, portanto, tive a ver e comprei algumas prendas, já, já consegui despachar algumas prendas, e comprei para mim, trouxe para mim, vou-vos mostrar, tenho aqui o saquinho, andava à procura de uma toalha, estes são os saquinhos deles agora de Natal, são assim, com azivinho, andava à procura de uma toalha vermelha, porque eu até fiz uma encomenda deles online, que eu depois mostro-vos, que ainda não chegou, de toalhas, de toalhas de rosto, toalhas de lavatório, portanto, comprei algumas, estou a querer substituir outras, assim, umas, e queria umas de outras cores também, e andava à procura de uma vermelha, mas online, eles, vermelho liso, tinham tudo esgotado, e então, não havia, e quando, lembrei-me, como ia lá, não é? Fui lá ao piso mais acima, e trouxe esta, custou 3,95€, é completamente vermelha, é uma toalha normalíssima, o algodão, eu até acho que é bonzinho, eu já tenho comprado várias vezes toalhas no corte inglês, e gosto, portanto, fui comprar esta especificamente vermelha, para pôr, no fundo, eu tenho uma também, que tem, que é um pai natal, tem, assim, uns bonequinhos de natal, não sei o quê, pronto, é para ter, assim, duas, uma para cada casa de banho, para ter, para pôr na noite de natal, no dia de natal, portanto, assim, e achei esta gira, esta, haviam todas as cores, e mais alguma, e têm, desde a toalha de banho, até a toalha de rosto, portanto, têm várias, e as cores, eram todas as que possam imaginar, laranjas, verdes, amarelos, dois tons de azul, dois tons de verde, castanhos, beijos, portanto, mesmo o que, qualquer cor que procurem, eles têm lá, na loja mesmo, online, não consegui, e comprei também, eles também têm, ainda, comprei, eles têm a feira de natal, não é verdade, tem os efeitos, os efeitos todos de, de natal, não é, e eu comprei, andava à procura, como, acho que não sei se já vos tinha dito, andava à procura de um soldadinho de chumbo, aqui destes, como é que, eu não sei como é que isto se chama, é um nutcracker, pronto, vamos-lhe chamar assim, o quebra-nozes, e andava à procura, assim, de um para pendurar na árvore natal, e estava difícil, fui ao gato preto, fui à área, e não a encontrava, mesmo na Tiger, também não a encontrei, e andava à procura, então achei este, que achei tão girinho, assim, é simples, e custou-me 1,30€, portanto, assim, pelo menos já vou pendurar na árvore natal, tenho um, eu até queria diferentes, assim, queria 3 ou 4 diferentes, mas eles só tinham mesmo este, assim, e então trouxe um para misturar na árvore, como vou fazer a árvore, assim, também para os tons de vermelho e verde, não é, achei que ficava giro, portanto, custou 1,30€, e comprei também mais um porta-velas, este aqui, assim, havia também em dourado, eu comprei em vermelho, assim, é vermelho e prateado, eles também tinham em dourado, e havia outra cor, tenho a sensação que era mais, assim, para escuro, portanto, e quando a vela se acende, põem uma vela lá dentro, a vela que quiserem, põem lá dentro, e quando a vela se acende, fica, assim, a ver-se tudo à volta, iluminado, aqui, as renas de Natal, eu acho que deve ficar muito giro, eles tinham lá uma acesa, porque ficava giríssimo, portanto, vou pôr na decoração de Natal, e custou-me 2,95€, portanto, foram, assim, estas duas coisinhas, havia muita variedade, mas eu também tenho muito enfeito, e tenho muitas coisas, portanto, acabei por trazer, só mesmo o que ia especificamente buscar, assim, que era ir ver, realmente, o Nutcracker, e mais qualquer coisinha, assim, para pôr umas velas, portanto, foi isto, e a toalha vermelha, e o resto, foi o supermercado, que foram aqui as guloseimas, foram, assim, pronto, aquela loucura, não é? Mas, pronto, também é Natal, e se comemos um bocadinho mais de chocolate, e tal, não tem problema, desde que esteja com a moderação. Ah, e esqueci-me também de vos mostrar, também fui, aqui no Corte Inglês de Lisboa, também tem uma loja, lá dentro, portanto, tem, junto ao supermercado, tem uma pastelaria, que é Alcoa, e Alcoa tem, é uma pastelaria de doces conventuais, portanto, pastelaria conventual, e eu trouxe uns doces de ovos, eu gosto bastante doce de ovos, e eles realmente, eles têm a mesma loja, também, fora, na Baixa, acho que é na Rua Garrete, têm também, mesmo, loja aberta, e eles têm todo o tipo de doces, que metam ovos, que metam amêndoa, e ganham prémios, portanto, são muito conhecidos, não sei se há em todos os corte inglês, não é, espalhados, para o país, mas, aqui no de Lisboa, há, e então, sempre que lá vou, é uma predição, os doces de ovos deles, e então, eu trouxe aqui, vou só abrir aqui, ligeiramente, eu trouxe palmiês, assim, destes, a senhora pôs, aqui assim, trouxe palmiês, que são, não só recheados, assim, com a cobertura toda, em doces de ovos, como se são recheados, todos, doces de ovos, trouxe também aqui, estes, assim, docinhos, não sei se dá para ver, aqui assim, também trouxe, três destes, que são, assim, aqueles rolinhos, de doces de ovos, isto é, assim, uma maravilha, eu vou-vos confessar, que já comi, um palmiê, destes, mal cheguei a casa, por isso, eu tinha trazido dois, trouxe dois de palmiês, trouxe, também, três rolinhos, daqueles, de ovos, assim, tipo croquetes de ovos, sabem, formato, e trouxe também, dois, que ganharam prémios, que a senhora disse, ganharam prémios, de doçaria, assim, daqueles concursos, que fazem de doçaria, portanto, trouxe também, dois de um, e dois de outro, desses, são assim, redondinhos, são maravilhosos, também, e pronto, mas os palmiês, vão ver, eles têm pastéis de nata, também, com doce de ovos, é assim, uma perdição, mesmo, portanto, já estou aqui, com uma dose de açúcar, mas, é assim, os doces deles, realmente, vale a pena, se puderem passar, numa pastelaria deles, ou ir ao corte inglês, e verem, é mesmo em frente, ao supermercado, portanto, não há quem ganar, encontram-na logo, e é uma pastelaria, muito, muito boa, portanto, foram estas, as comprinhas, então, que fiz, aqui assim, para mim, no corte inglês, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontramos, então, amanhã, com mais um vídeo, beijinhos grandes a todos!